Estamos de volta para o quadro Meu Amigo Animal. E hoje nós vamos falar sobre o linfoma, um tipo de câncer que afeta cães e gatos. Importante, olha só. Patrícia vai regularmente ao consultório veterinário. Ela é tutora do gatinho Linux, que faz tratamento contra um câncer. Ele tem um problema renal de alguns anos já e ele começou a perder peso. Em uma dessas consultas, ela recomendou que a gente fizesse uma biópsia porque já havia suspeita de algo relacionado à parte gástrica. Na biópsia, a gente descobriu que ele tinha, de fato, o linfoma. O Linux é atendido pela Amanda, que é oncologista veterinária. Existem os linfomas basicamente de alto grau e de baixo grau. Tanto o linfoma de baixo grau como alto grau, eles vêm de uma célula que a gente chama de linfócito. É uma célula da imunidade. Então, basicamente, é um câncer, né? A gente considera como um tumor maligno, então é um câncer de células da imunidade. O tratamento do linfoma em animais é feito com quimioterapia. Pode ser injetável, que é feito na clínica com acompanhamento médico ou oral, com remédios que são administrados pelo tutor em casa. O tratamento do Linux é feito em casa. É multifatorial. Então, tem várias causas que podem levar ao aparecimento do linfoma, né? Então, por exemplo, em alguns pacientes a gente pode ver que a idade é um fator que contribui bastante. Então, animais mais idosos podem desenvolver. Mas também, causas genéticas a gente também vê como um fator predominante. E também, no caso dos felinos, principalmente, a gente vê muito, a diagnóstica muito na rotina, o linfoma associado ao vírus da feve e da felve, que é bastante comum na população felina. O linfoma nem sempre emite sinais visíveis no corpo do animal. Por isso, é importante estar atento ao comportamento. Falta de apetite ou características de desânimo, por exemplo, devem servir de alerta. Assim como nós, é importante as consultas periódicas, qualquer mudança de comportamento, o bichinho não sabe reclamar, mas quem conhece o seu bichinho sabe, né? Mudança de comportamento, de aparência, sempre importante procurar um profissional. Esse é o principal recado, né? Na dúvida, ter sempre esse acompanhamento profissional que é de extrema importância.